O fazendeiro continua atrás das grades, né família, agora com essa novidade do Ministério Público. Continua preso sim, viu Marcela. O Ministério Público aqui de Goiás denunciou e obi Caetano, fazendeiro, por acobertar Lázaro Barbosa e também por posse ilegal de arma com sinal adulterado. Segundo a promotora de justiça Gabriela Vieira, durante pelo menos sete dias, Eumi Caetano ajudou Lázaro a fugir, dando ali alimento, abrigo e também ajudando ele a se esconder durante a força-tarefa que buscou por Lázaro durante esses 20 dias. Segundo a denúncia, os policiais suspeitaram do Eumi Caetano porque ele mantinha os acessos à fazenda todos trancados com um cadeado, enquanto os outros fazendeiros da região deixavam tudo ali livre justamente para facilitar o trabalho dos policiais. Entre os indícios que provam a ligação dos dois está um telefone celular que foi apreendido pela polícia na casa de Eumi Caetano. Esse celular é do Eumi Caetano e a polícia descobriu algumas mensagens que provam a relação dos dois. Além disso, cães varejadores identificaram sinais de Lázaro Barbosa ali na propriedade do Eumi. O depoimento do Alain, que era caseiro da propriedade, também corroborou com essas investigações. Ele disse que viu o Lázaro Barbosa algumas vezes ali na região e que, inclusive, teria sido ameaçado por ele. Vale lembrar, como você disse, Marcelo, que o Alain chegou a ser preso na quinta-feira passada, né, junto com o Eumi Caetano, mas ele foi liberado em audiência de custódia justamente por não terem identificado nenhuma relação do Alain com o Lázaro Barbosa. A promotora de justiça, Gabriela, também pediu aí a abertura de um inquérito separado contra o filho do Eumi Caetano, identificado como Gabriel, porque ele também teria ajudado a acobertar Lázaro Barbosa por pelo menos uma semana, Marcelo.